Falando em Itajaí, a cidade vive uma epidemia de dengue e o programa de controle da doença na cidade recebeu por mês mais de 200 denúncias de possíveis áreas de contaminação e proliferação do Aedes aegypti, mosquito que transmite a doença. Grande parte dessas denúncias se confirmaram. Grace Cezemel vai chegando com a informação já agora no Balanço Geral. Bom dia, Grace. Oi, Caleb. Bom dia pra você. Bom dia pra você que nos acompanha aqui no Balanço Geral. Olha, duas equipes de combate à dengue são responsáveis por fazer aí a verificação dessas denúncias que chegam até a Vigilância Epidemiológica aqui de Itajaí. E olha só os números desse ano de 2024. Já foram 990 denúncias, o que dá uma média de 200 atendimentos por mês que são feitos por essa equipe. Os números já são maiores que no ano de 2023, no ano passado, quando foram registradas 704 denúncias durante todo o ano. E olha que estamos no mês de abril, né? Então, a tendência é que esses números aumentem ainda mais nos próximos dias. Aqui em Itajaí, o canal de denúncias para os moradores que verificarem alguma situação irregular relacionada à dengue é o aplicativo Conectaí. O pessoal pode baixar o aplicativo, fazer a denúncia diretamente pelo aplicativo e é interessante que quando for fazer a denúncia, o morador coloque o endereço direitinho, bem certinho, para que essa equipe possa chegar no local correto. E também que faça imagens, fotos do local para orientar essa equipe que vai verificar essa denúncia de perto. No próprio aplicativo, é possível acompanhar o andamento dessa denúncia. As equipes recebem uma média de 20 denúncias por dia. Do total dessas denúncias, de 20 a 30% não são constatadas realmente uma situação que apresenta risco de proliferação do mosquito Aedes aegypti. Por isso é importante também alguns esclarecimentos. Por exemplo, muitas dessas denúncias são relacionadas a mato alto, água empoçada em calçadas ou no chão, terrenos com vala que tem água, entre outras. E isso acaba sendo um problema para as equipes, porque ao invés delas estarem na rua, em locais que realmente apresentam risco de proliferação do mosquito Aedes aegypti, acabam sendo denúncias que não fazem muito sentido. Então é importante esse esclarecimento. Casos como esses não devem ser, então, denunciados. É importante também destacar que a fêmea do mosquito Aedes aegypti, ela só coloca os ovos em locais onde tem uma parede artificial, como se fosse uma borda. É quando entra em contato com a água que os ovos eclodem e geram as larvas que dão origem aos mosquitos. Então, nessas situações que eu citei, como mato alto, poças nas ruas, isso não acontece. Então, essas são situações em que sim, há um risco de proliferação do mosquito Aedes aegypti, e sim do pernilongo. Então, é importante que as pessoas não façam denúncias relacionadas a esse tipo de situação, e sim denúncias realmente que possam apresentar algum risco. Por isso, Caleb, a gente reforça mais uma vez, quando for fazer a denúncia pelo aplicativo, é bom colocar uma foto, que aí os agentes já vão poder identificar pelas imagens se essa situação apresenta risco ou não. Volto contigo aí no estúdio. Muito obrigado, Grace Cezemel. Todos unidos por um só propósito, uma só causa, combater essa proliferação do mosquito da DEM. Ah, tem lá na calçada, mesmo que às vezes seja do vizinho e ele não percebeu o que pode acontecer. Pega lá um rodo, minha gente. Vai lá, vai lá, junta lá. Por quê? Porque o que é limpo, para mim, não é limpo para o mosquito. A água limpa para a proliferação do mosquito da Deng e que ainda, né, leva o contágio de outras doenças, gente, ela talvez você olhe, não, essa água está suja, mas para o mosquito não. Então, fazendo a sua parte, denunciando, é importante. É o balanço geral nessa causa importante demais que está preocupando a saúde local, regional e do estado de Santa Catarina.